O esquema é não deixar de comer, porque não pode faltar energia no corpo. Não, isso é lenda, é mito. Tem que ver o que funciona pra você. Depende de organismo pra organismo, né? É. Cara, não faz o menor sentido. Dá aquela afinada, né? Dá. Eu acho que a gente tem que comer continuamente. De uma forma equilibrada, pra sempre. Pra emagrecer, não tem certo ou errado. Opiniões sobre esse assunto todo mundo tem. Mas o que importa nisso tudo é você buscar qualidade, mesmo na rotina. Sendo prático e saber que Lite Fit vai com você. Lite Fit Homem é o termogênico com a tecnologia Fluid Caps, que garante uma absorção rápida da cafeína pelo organismo pra aumentar a queima calórica. E aí, curioso pra saber mais opiniões? Assista a outras histórias em litefit.com.br. Lite Fit. Vai com você na sua rotina.